Nenhuma explicação cabe explicar É muito mais que ver um mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Nem cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração de um paraense É coisa que não sei dizer Pois há de ser mistério agora e sempre Nenhuma explicação sabe explicar É muito mais que ver um mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração de um paraense É coisa que não sei dizer Deixa pra lá Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva a Mãezinha do Pará! Viva a Mãezinha do Pará! Obrigado.